Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais uma vez o nosso vídeo é de comprinhas na Shopee. Dessa vez eu comprei roupas e vou estar mostrando tudo para vocês nesse vídeo. Vou estar deixando também os valores passando aí na tela para você estar conferindo e também vou deixar abaixo o link na descrição do vídeo. Caso vocês queiram aí dar uma olhadinha e conferir na loja, vocês podem estar entrando pelo link. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like aí para mim. Então é isso gente, vamos lá, bora para o vídeo. Vou começar aqui com a roupinha que eu comprei para minha filha. Olha só a parquinha, esse pacote. Gente, é uma graça. Olha só, é uma calça. Olha que fofinha, gente. Minha filha tem 9 anos e essa roupa ficou muito linda para ela. Essa aqui, ela tem um elástico aqui embaixo e ela tem esse topzinho aqui, cropped na verdade, né? Um croppedzinho. Olha, ele é tipo ciganinha de alcinha, mas é uma fofura, gente. Fica uma gracinha para ela. Olha só, é um conjuntinho e um precinho bem bacana também, gente. E ela adorou a roupinha. Próximo pacote. Esse aqui é da minha filha também, mas é da minha outra filha mais velha. É uma calça mão. Ela é linda essa calça, gente. Eu gosto muito de jeans clarinho, olha só que lindo que é. Ela é aquelas calças mais larguinhas. Vou estar deixando também aí do ladinho uma foto da loja para vocês verem como que ela fica no corpo. Olha, é um jeans bem molinho, gente. Olha para vocês verem que delícia. Um cheiro incrível mesmo e veio bem embaladinho. Veio de brinde umas balinhas, mas não estão aqui, né, gente? Porque já comeram as balinhas. Mas era assim, é bem delicadinho mesmo, veio bem embalado. Olha só, tem aqui uma etiquetinha. E ela é muito linda, gente. Um jeans incrível, assim, bem macio mesmo. Bem gostoso. Próximo pacote. Esse aqui é do marido. Olha, são dois itens. Aqui é um short simples de taquipel. Bem fresquinho, né, para estar usando no calor. Olha só. Eu acho que vai ficar um pouco grande para ele, um pouco largo, porque eu estava olhando nos comentários na loja e algumas pessoas falavam que era forma pequena, mas eu não achei, gente. Olha só. Ele usa um M, aí eu comprei um tamanho G, porque eu achei que ia ficar pequeno. Mas é bem grande, gente. Sorte que ele tem aqui esse regulador que dá para apertar na cintura, mas vai ficar um pouco largo. Mas o material é bem bom. Olha só para vocês verem. É taquitel. Tem um bolsinho aqui atrás com velcro. E também tem bolso na frente. Olha só. Tem dois bolsinhos na frente. E bem fresquinho aí para o dia a dia, né? Aí temos aqui também o azul marinho. Esse eu comprei no tamanho M. Eu vou comprar um de um tamanho e um de outro para ver qual vai dar certo. Ó, é um tamanho M. Só que ele tem quase que o mesmo tamanho do G. Então, a etiqueta aí não diferencia em nada. Ele só é um pouquinho mais curto, mas de largura ele tem a mesma largura do G. Ele só é um pouco mais curto aqui, ó, na perna. Mas é o mesmo modelo. Olha só. Bolsinho com velcro, bolso na frente. E também tem o cordãozinho aqui. E um precinho, assim, bem baratinho, gente, para estar usando no dia a dia. E esses shorts aqui são excelentes. Próximo pacotinho também é do marido. Olha, é uma camiseta. É uma camiseta bem basiquinha também. Uma malha, assim, um pouco inferior. Mas também para o dia a dia está ótimo, gente. Um precinho também não tem como nem reclamar, né? Do material. Olha só. Decote em V. Comprei o tamanho M. Só que também ela é um pouco grande. É um M mais grande, gente. Olha só. Mas é uma camiseta bem básica para o dia a dia também. Olha só. Ela é uma malha. Uma malha fina, mas uma malha bem gostosinha até. Temos aqui mais um pacotinho. Vamos ver o que é. É da minha filha também, da filha menor. Olha, é uma calça. Ela queria muito, gente, uma calça, assim, militar. E olha essa. Ela é estilo couro fake, mas é bem fininho. É um tecido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Acho que é elanca o nome desse tecido. E aqui ela tem um brilhozinho que imita um couro, mas é bem fininho o tecido. Quer dizer, não é um fininho, mas não é um couro. Ele é mais fino. Olha, é o mesmo estilo daquela primeira que eu mostrei para vocês, do conjuntinho, né? Da calça xadrez preto e branco. Ela também tem um elástico aqui. Olha, ela tem o bolsinho aqui. Tem esse cordãozinho, mas ele é só de enfeite. Ele não passa por dentro. E ela adorou, gente. Ela já está doida para usar essa calça. E vai ficar lindo também com o croppedzinho preto, né? Dá para alternar entre essa e a calça xadrez usando o mesmo croppedzinho preto, que vai ficar uma gracinha. Olha só. Próximo pacote, esse aqui. Gente, esse aqui, olha, tem dois itens aqui. Esse e esse. Vou mostrar primeiro esse. Esse, gente, eu fiquei apaixonada. Eu queria muito um desse. E eu achei do jeitinho que eu queria, na cor que eu queria. E ficou lindo no corpo, gente. Perfeito. Olha, ele é um vestido longo. O tecido dele é um viscose. Aquele tecido que é bem fresquinho para o verão. Ele é de alcinha. E tem bojo, gente. Olha, o bojo dele é muito bom. Deixa eu tentar mostrar assim. Olha, ele é um vestido longo. Aí tem esse detalhe aqui na parte de baixo, esse recorte, né? Que fica muito bonito. E atrás dele, ele tem o lastex, né? Que são esses lastiquinhos assim, que dá um formato aí na cintura, que fica bem justinho, bem bonito. Ele é lindo, gente. No vídeo, não está aparecendo a cor real dele. Está bem mais claro. Mas ele é um verde bandeira. É um verde assim... Olha, no vídeo não aparece mesmo. É um verde lindo, gente. Eu achei muito lindo. Tem esses botãozinhos aqui, né? Marrom. De baixo em cima. E mostrando assim, vocês não têm assim uma... Não têm como ter uma noção de como ele é lindo. Então, vou deixar a foto, né? Para vocês estarem vendo. Tanto que ele é lindo. Eu fiquei apaixonada, gente, por ele. E o outro item do pacote é esse aqui. É uma blusinha azul marinho. Uma blusinha bem basiquinha também. De alcinha com bojo. Cadê o bojo? Olha só. Tem bojo. É uma blusinha assim, bem fresquinha, olha. Ela é canelada. E tem uma malha, gente, que é uma delícia a malha dela. Olha, vai ser bem fresquinha aí para o verão, né? Bem básica. É um precinho bem bacana. E eu adorei essa blusinha também. Próximo item é do meu marido também. Não. Não, esse é meu. Olha. É um short, uma bermuda, né? Na verdade. Ela é bermuda ciclista que fala. Ela é mais longa. Mais longuinha. Só que eu não gostei muito. Então, provavelmente, eu vou usar ela dobradinha aqui na barra. Mas ela, gente, fica perfeita no corpo. Parece que foi feito para mim, gente. Olha. Ela tem, assim, um elastano muito bom. É um jeans bem macio. Não é aquele jeans duro. Olha, um jeans bem macio. Destroyed. E fica no corpo, gente. Olha aqui uma etiquetinha. Fica perfeito no corpo. Eu uso 38, mas eu comprei tamanho 40. Porque lá nos comentários, algumas pessoas diziam que era forma pequena. Então, como eu não gosto de usar muito colado, então eu comprei um tamanho 40. E ficou ótimo, gente. Fica perfeito no corpo. Agora sim, esse aqui é do marido. E também é o último pacote que temos por aqui hoje. Olha, essa é uma calça jeans. Eu comprei para trabalho, mas ela é bem boa. Esse também, esse é um jeans bem fininho. Não é aquele jeans grosso, é um jeans mais fino, mas ele é mais seco. Olha, não é um jeans tão macio. Olha, uma calça para trabalho. Precinho maravilhoso também. E o material é muito bom, gente. Eu acho que ela tem a forma pequena, gente. Deixa eu ver aqui o tamanho que foi que eu comprei. Olha só, 42. É o tamanho que ele usa mesmo de calça jeans. Mas eu achei ela uma forma pequena. Espero que dê certo nele. E, gente, então, minhas compras de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Não se esqueça, não sai do vídeo sem deixar o seu joinha para mim, tá bom? Isso me ajuda muito. Então, é isso. Os preços, os links, né? Tá aí abaixo na descrição do vídeo. Corre lá para você estar dando uma conferida, caso queira, né? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.